Ao contrário de muitos pais que sofrem para conseguir convencer os filhos a não temerem os consultórios odontológicos, Igor Cardoso, de 6 anos, é acostumado com tratamento preventivo desde os 2 anos. Para ele, ir ao dentista é pura diversão, já que sabe o que acontece se não cuidar dos dentes. Cria bractérias. De acordo com esta dentista, para que as crianças tenham dentes saudáveis, os cuidados devem começar antes mesmo do bebê nascer. A mãe gestante deve vir ao consultório para que ela faça um check-up e verifique que ela não tem nenhum problema odontológico para que não repercuta na saúde geral dela e na saúde do bebê. Mas, para os pequenos, também é preciso que haja uma escovação adequada. Geralmente a gente fala na linguagem deles que a escovação deve ser feita 3 vezes ao dia, depois do café da manhã, depois do almoço e depois da janta. A técnica seria a seguinte, a criança pega a escovinha e faz como se estivesse penteando o dentinho. De cima para baixo. E cada grupinho de dente, a gente manda eles contarem pensamento até 10, para não ser aquela escovação rápida. Então, cada grupinho de dente que a escovinha estiver pegando, ele vai contando até 10. Terminou 10, passa para o grupinho do lado. Vai até no fundo. Lá atrás, a gente pede que escove os dentinhos lá atrás. E, além de fora e por dentro, a gente manda eles escovarem, que é muito importante, a linguinha também. Que a maioria esquece de escovar a língua. E a língua, a gente diz para eles que é a caminha dos bichinhos. Que os bichinhos gostam de lugar quentinho, fofinho, então eles sigam dormindo na língua. Então, a gente pede que eles coloquem a língua para fora e escovem a linguinha também. E essa escovação teria que ser feita três vezes ao dia. E o fio dental, pelo menos uma vez ao dia, de preferência à noite. E para as crianças que não gostam de cuidar da saúde bucal, como fazer para que os baixinhos escovem os dentes sem choros e lamentações? A gente sempre costuma dizer que a criança chora para tudo. Chora para tomar banho, chora para brincar, chora para comer. E chora também para escovar o dente. Então, assim, existe ainda uma tradição que a mãe começa a escovar o dente muito tarde porque a criança chora. Mas ela faz coisas muito mais difíceis do que escovar dente. Que é cortar a unha, que é uma coisa muito mais complicada. E a criança às vezes chora e a mãe não se preocupa por isso. Então, a partir do momento que nasce o primeiro dentinho na cavidade oral, ela tem que ser escovada. Escovada com escova de dente, tá? Deverá ser usado também um procedimento com flúor, mas precisa de uma orientação do odonto pediata, que é o profissional que cuida da clínica de bebê e dos bebês, porque não é um tratamento generalizado. Cada bebê vai ter a sua especificidade e precisa de ter orientação. Se não, acaba um usando um determinado produto que não deveria, outro deixando de usar um produto que precisava. Evitar doces e refrigerantes também ajudam na formação de uma boa dentição, principalmente quando os dentes são de leite. Então, a gente pede que evite o refrigerante, troque por sucos naturais, consuma mais frutas ao invés de bolacha recheada, lanche de escola, não mandar muito doce, até já é proibido, né? Mas então a gente reforça isso para as crianças e orienta bastante a parte da alimentação também. Para manter um sorriso saudável, é preciso, acima de tudo, orientação e conscientização. A gente sempre diz assim, que existe algo muito importante atrás disso tudo, porque não se tem dois corações, mas se tem duas dentições. Então, algo muito importante deve estar atrás dessas duas dentições, que é a descida e a permanente.